...assistimentos, que não é de esforço para que momentos como esse venham acontecendo. Nós estivemos em um momento como esse, no ano passado, em Itajama. E lá na assistência, com algumas comunidades, com as lideranças, com um quantitativo maior, isso é bom, é sinal de que nós estamos aumentando os nossos laços com a gestão pública municipal. Agradeço aqui também a parceria do nosso coordenador de Valgade Racial, o senhor Ivânia Chossi, uma pessoa sempre presente aqui nas nossas atividades. Hoje eu gostaria de comemorar, como nós fizemos até agora, mas eu tenho algo para a gente poder começar essa escuta, alguns dados fornecidos aqui pelo nosso amigo Daniel Santos. Seja bem-vindo, professor. Eu vou ler para vocês e eu espero que vocês escutem com atenção. Violação de direitos humanos no Estado do Maranhão são dados de 2023. O Maranhão é o terceiro Estado que mais resiste a conflitos agravos no Brasil. As violações vão desde a invasão e grilagem de terras a racismo religioso e assassinados. Segundo o relatório da Comissão da Pastoral da Terra, de 2023, de 2020 a junho de 2022, 14 lideranças foram assassinadas. E mais de 300 mil familiares, mais de 30 mil famílias estão ameaçadas nos territórios quilombolas e comunidades tradicionais maranhenses. Em 2021, o Estado foi líder em assassinatos, em conflitos no campo do Brasil. Dos assassinatos contra os quilombolas no campo, no período todos, todos esses períodos, todos os meses, isso é evidenciado no Maranhão. Isso não é algo para a gente se orgulhar, né, gente? Isso é algo para a gente refletir como nós iremos trabalhar, inclusive, e a proposta de hoje, esse momento, é uma escuta para a gente poder traçar metas para trabalhar em 2024. Em 2022, o Maranhão liderou, junto com a Rondônia, o número de assassinatos desse tipo no Brasil. São sete casos para cada Estado. As vítimas são quilombolas, trabalhadores rurais, indígenas. Foram 178 conflitos no Estado no entorno. Ainda, em 2022, o avanço do agronegócio foi o principal responsável pelo aumento da violência no Maranhão. O desmatamento ilegal, a grilagem de terras, a mineração, o racismo religioso contra a população, de religião de matriz africana, povos de terreno, entre outras violações, se somam ao agronegócio nesse histórico de violência. Para se ter ideia, os Estados da Amazônia legal são 34 das 43 mortes em conflitos agrários no Brasil. Ou seja, 70% dos casos, diante do grave e incessante quadro de violação de direitos de comunidades tradicionais quilombolas e indígenas de terreiro, entre outros povos do Maranhão, as organizações comprometidas, como é o caso da Prefeitura Municipal de Caxias, em defesa do direito da pessoa humana, entendem quem é preciso denunciar e chamar a atenção de autoridades nacionais e internacionais para o nosso Estado, inclusive para o nosso município de Caxias. A gente pode observar esses dados, depois eu vou fornecer para cada comunidade, não é, Nando? Que vai fornecer. Nós temos a escuta, nós vamos deixar para outro momento. Cada um vai ter o direito de falar para a gente poder traçar o nosso plano. Em Caxias, por incrível que pareça, nós temos o racismo ambiental, dados daqui do nosso município, registrado pela Procuradoria, agricultores e agricultoras familiares da comunidade Barra da Tereza, vivem um conflito fundiário há 10 anos. Isso procede. Quatro policiais militares foram presos, acusados de ameaçar de morte e intimidar os moradores da região, mas a atenção ainda permanece, que é algo que nós vamos conversar hoje, muito sobre isso. Fazendeiros alegres que são donos de terra. Cerca de 100 mil trabalhadores, perdão, gente, cerca de 100 famílias trabalhadoras rurais vivem na comunidade, tem posse do território há mais de 50 anos e já fizeram denúncia à Defensoria Pública. Mas a questão segue sem solução. O INCRA e o MPPF, o Ministério Público Federal, foram acionados. Nós estivemos recentemente na nossa secretaria, em reunião com a nossa secretária, Ana Lúcia Chilhemes, a secretária de Estado de Direitos Humanos, a Amanda, assim como o Vitor, que trabalha essa pasta na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, no qual nós estamos acompanhando todos os processos, através da nossa coordenação de direitos humanos, do nosso Núcleo de Igualdade Racial. Esse é o momento de comemorar, sim, porque conquistamos, sim, mas também é o momento de traçar um plano de desenvolvimento da nossa região. Nós não queremos aqui afastar o agronegócio do nosso município, porque nós estamos aqui para desenvolver o nosso território como todo. Sem desenvolvimento territorial, nós não conseguimos desenvolver o nosso município. Nós estamos aqui para atrapalhar o agrofamiliar, o agro-teiro das comunidades quilombolas. Por que não industrializar o processo de fazer de coco? Por que não industrializar, vender, refender, pôr para fora o nosso artesanato, pôr para de caju? Por que não usar o que nós temos?